Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber notificações de mais vídeos. Rotina, estresse e falta de dinheiro são alguns dos fatores que podem minar o amor. Mas existem casais que conseguem driblar estes e outros problemas e continuar juntos, mesmo depois de anos de convívio. Então, existe o amor para sempre? Bruna Lombardi e Carlos Alberto, casados oficialmente há quase 40 anos, estão aí para mostrar que sim. O casal que mora nos Estados Unidos e tem um filho trabalha junto, em roteiros de filmes e séries. Gostam de coisas parecidas. Vivemos uma relação de cumplicidade e humor, comenta Bruna. Suzy e Rego andam um pouco sumida das novelas. A atriz tem se dedicado a projetos pessoais, além de focar na educação dos seus filhos gêmeos, Marco e Máximo, com o também ator Fernando Vieira. Eles estão casados há 18 anos, afirmando que a relação dos dois tem como base o companheirismo, respeito e a cumplicidade. Fernando ficou conhecido ao participar dos filmes A Idade da Louoba, Joacas e o filme Os Normais. Tem coisa melhor do que encontrar um amor para uma vida toda? Esse é o sentimento do casal de atores Cristina Moulins e Otávio Augusto, casados há 36 anos. A conexão entre os dois é tanta, que dá para notar o carinho quando eles aparecem em cena. A atriz Drica Moraes é reconhecida por esbanjar carisma e talento invejáveis. Casada há 12 anos com um médico especialista na área da homeopatia, Fernando Pitanga, Drica deu vida a inúmeros personagens na televisão, teatro e cinema. Diferente da maioria das celebridades nos dias atuais, Drica mantém uma vida mais reservada com o maridão e o filho adotivo Matheus. Sem muitos stories e holofotes. Justamente após a adoção de seu filho, a atriz passou por um momento delicado em sua vida, o diagnóstico de leucemia. O apoio dos dois homens foi fundamental para o sucesso do tratamento. E Drica voltara a ter sua vida normal. O ator José Maier é considerado um grande galã ainda hoje, mesmo no auge dos seus 71 anos. José contracenou com importantes nomes da teledramaturgia, como Vera Fischer, Lilia Cabral e Suzana Vieira. Mas, o que poucos sabem, é que o coração de José é o único e exclusivo de uma única mulher, a querida atriz Vera Fajardo, que anda sumida das telinhas. Eles estão casados há 47 anos, com quem tiveram a linda Júlia Fajardo. Tony Bellotto está à frente do Titãs desde sua formação, levando boa música a todos os brasileiros amantes do rock. O que poucos sabem, é que além de músico ele também é escritor. Tony é casado com a renomada atriz Malu Mader há 32 anos. A linda mulher Júlia Roberts conheceu o amor de sua vida, o cineasta Daniel Mader, enquanto filmava a Mexicana em 2000. Na época, ela ainda namorava Benjamin Brat, e Mader era casado. Apenas um ano após seu encontro, Mader pediu o divórcio. Em 2002, o casal decidiu ficar juntos, e estão firmes e fortes até hoje. De acordo com a Pacific Business News, Roberts e Mother conseguiram vender sua propriedade kawaii por 20 milhões de dólares em 2020. Atualmente eles estão desfrutando da vida juntos em um rancho tranquilo no Novo México. Casado com a ex-atriz e psicóloga Lídia Brondi, o ator Cássio Gabos Mendes, faz muito sucesso na TV e cinema. O casal se encontrou pela primeira vez durante as filmagens da novela, Meu Bem, Meu Mal. Cássio, que é filho do famoso novelista Cassiano Gabos Mendes, coleciona muitos sucessos em sua brilhante carreira. Lídia e Cássio, que estão juntos desde 1991, resolveram assinar os papéis e oficializar em 2013 a União. O casal não aparece com frequência na mídia, e optaram por levar uma vida muito reservada. O ator usou as redes sociais para se declarar para amada no dia dos namorados. Com certeza um dos melhores e maiores papéis da atriz Carolina Dickmann, foi logo no início da sua carreira, ao interpretar Camila em Laços de Família. A personagem mexeu com todos os brasileiros ao raspar sua cabeça devido ao tratamento de leucemia. Mas não foi só com os brasileiros que Carolina mexeu, ela conquistou um em especial, seu atual marido, o diretor e vice-presidente sênior da MTV Latina, Tiago Vorkman. Eles estão casados há 14 anos, sendo pais do José. O ator Leonardo Vieira, famoso por ser um galã nas novelas dos anos 92 mil, também provou ter um talento incrível para a profissão. Ele, que é gay, já declarou em entrevistas que depois de sua sexualidade ter vindo à tona na mídia, nunca mais foi chamado para fazer trabalhos de destaque. Além da falta de emprego, Leonardo relatou ter sofrido ameaças de morte depois de sair do armário. Por isso ele hoje mora em Portugal, para onde se mudou com o marido Leandro Fonseca, com quem recentemente celebrou o 14º aniversário da União. Quando os atores Harrison Ford e Kalista Flockhart decidiram se unir em 2009, as notícias de celebridades e fãs não pensaram muito na relação. Afinal, havia uma distância de 23 anos de idade entre os dois e Harrison vinha de dois casamentos fracassados. Contudo, ao contrário das expectativas do público, Harrison e Kalista têm sido um dos casais mais estáveis e amorosos de Hollywood. A sua lição? O amor é o mais importante de qualquer outro fator. Falou em atriz versátil, falou em Andrea Beltrão. A atriz é conhecida por toda a sua versatilidade em cena, além de arrancar boas risadas de quem a assiste. Como é o caso do seu saudoso papel em tapas e beijos com a querida Fernanda Torres. Fora das telinhas, Andrea leva uma vida mais reservada principalmente quando se trata do seu relacionamento. A atriz é casada há 27 anos com o diretor e cineasta Maurício Farias. Ele é conhecido por dirigir A Grande Família e Verônica. O ator e roteirista William Zabka ficou conhecido em todo o mundo ao interpretar o personagem Johnny Lawrence, nos filmes Karate Kid e Karate Kid Parte 2. Atualmente, o ator vem participando e produzindo Cobra Kai, um review do clássico Karate Kid que fez muito sucesso nos anos 80. Fora de Hollywood, William divide sua vida com a bela Stacy Zabka. A loira não gosta muito de aparecer publicamente, nem fazer posts em suas redes sociais. Os dois se casaram em 2008. Os amantes da sétima arte com certeza já viram e provavelmente elogiam a atuação de Bruce Willis. O ator fez parte de diversos filmes renomados, sejam eles de ação, comédia ou suspense, além de ganhar Globo de Ouro e Ames devido a seu talento. Em sua vida pessoal, Bruce também faz muito sucesso quando o assunto é bom relacionamento. Ele tem uma relação saudável e firme com a atriz Emma Emin, com quem é pai das princesas Mabel e Evelyn. O ator Marcos Caruso consegue arrancar muitos sorrisos ao fazer suas interpretações, como é o caso do seu personagem, Leleco, em Avenida Brasil. Fora das telinhas, Caruso demonstra todo o seu amor à sua família com a também atriz Jussara Freire. Dos diversos papéis da atriz, um dos mais queridos é Dona Tosca, em Belíssima. Os dois estiveram casados há mais de 20 anos, tendo um filho, Caetano Caruso, e um neto, o Pequeno Bento. Ana Paula Arósio foi uma das maiores sensações dos anos 2000. A atriz chamava a atenção por ter um belo par de olhos azuis, além de ser extremamente talentosa. Ana fez personagens marcantes como Hilda, em Hilda Furacão, e Juliana em Terra Nostra. Vivendo longe dos holofotes há anos, a atriz divide sua vida com o marido na Europa. O sortudo é o cavaleiro Henrique Pinheiro. O casal está junto há mais de 12 anos. Com uma trajetória incrível na teledramaturgia brasileira, a talentosa atriz Letícia Sabatella está no auge de seus 50 anos. Ela já atuou em novelas, filmes e peças de teatro. Além do mais, Letícia iniciou em 2019, um relacionamento pra lá de sério com o também ator Daniel Dantas. Recentemente, o casal apaixonado decidiu dar um passo adiante na relação e morar juntos. Daniel resolveu deixar seu apartamento e se mudar para a residência de Letícia, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. No aniversário de 66 anos de Daniel Dantas, a atriz usou as redes sociais para se declarar. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber notificações de mais vídeos.